anteriormente é a primeira vez que a lili corta o cabelo olha essa juba chegamos no aeroporto o bullying vai ser gigante um incrível momento você não vai afundar claro que não olha a onda já engolir água eu tô levantando a primeira onda sua é ela diz aqui pra câmera que que você tá assistindo você tá com medo porque você tá com medo você vai afundar não vai afundar o papai tá aqui vamos ver para o mar vamos olhar o mar tudo bem o mais verde a areia é branca que que delícia mas você não tá com medo tá e sim eu não precisa ter medo tá bom quer sair ou quer ficar quer sair ou quer ficar quer ficar tá bom então quer ficar em terra firme encontrando a mamãe nossa esse meu braço aqui já era Laura porque eu tava com a câmera numa mão e segurando sua filha na outra muito bem e se você tá vindo para salvador pensando em passar as férias merecidas que você merece na praia essa casa está para alugar então segue aqui o Instagram obrigado aluguel casa Guarajuva pela parceria quero vir todo ano viemos ano passado voltamos desde porque é maravilhoso dá uma conferida lá no Insta segue já manda lá aquele bom e velho vim pelo família franca anoiteceu e todo mundo quer descer pra praia eu tô indo agora sozinha que eu e as crianças já estão ali na frente e bora todo mundo super animado para curtir tudo e espero que vocês venham com a gente também gente isso aqui é um paraíso é uma casa maravilhosa vocês não vão me tá não tá me vendo é uma casa maravilhosa e a gente chegou aquela correria de arrumar coisas e eu não fiz um tour pela casa mas eu vou fazer um tour completinho vocês vão ver a maravilha que é ficar aqui segundo dia chegamos agora ao já é noite gente literalmente não gravou nada hoje ainda mas hoje eu vou dar um descanso para esse menino olha a boca dessa criatura olha a boca tava comendo o que não não limpa na blusa não quer limpar aqui no não limpa o menino de um trabalho da nada a gente conseguir ligar o videogame a gente achava que só tinha o HDMI funcionando mas na verdade eu não tinha ligado a fonte do suíte são ligou a fonte do suíte como é que ele vai funcionar e hoje eu não gravei nada para vocês mas vai ter bastante coisa ainda eu acho que a gente hoje vai ficar mais mas é que paradão na casa mesmo a gente vai jogar uma imagem ação alguma coisa assim pessoal hoje não animou tanto de ir para piscina eu sou eu dei uma leve exagerada ontem hoje eu acordei o que quase uma da tarde ó Lígia tá brincando a Mariana tá brincando Ah não é a Leia e a Leia né que tá subindo bem devagarzinho a lista ali com Enzo vocês estão assistindo alguma coisa Galinha pitadinha no celular olha aí e aí a gente vai ficar aqui hoje mais paradão mas vai ser da hora do mesmo jeito que a galera se reúne e é muito bom E aí 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 E aí